Rê, hê! Oh, caba só tudo.� nega, tu é doido. O João Miguel foi sorteado a passar o dia todinho cheirando meu surraco. Vem, 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 vem! Vem cheirar meu surraco, surraco! hehehe, éhê! ih, Samuel, acaba de sorte. Tu foi sorteado a passar o dia todinho cheirando meu surraco. C울 GOTO SEGURAR ASSETIAÇÃO QUE TÃO MAL PREGAR UM PYMricom. Vem, 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 vem ver, vem cheirar meu surraco, vem, 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 vem! Eu sei que aqui! He he, ô caba de sorte é o Bernardo, ó Foi sorteado a passar o dia todinho cheirando meu surraco Caba de sorte, vem pegar teu primo Vem, 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 vem cheirar meu surraco He 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 Ih, Gabriel, tu é sortudo, macho rei Tu foi sorteado a passar o dia todinho cheirando meu surraco Caba sortudo, vem, 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 vem cheirar meu surraco He 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 he, e as tu, tu foi sorteado macho rei Pra dar o cheiro do meu surraco Ô caba de sorte, uma Vem, 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 vem Dá o cheiro do meu surraco Macho rei de sorte, não He 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 he, eito Tu foi premiado, cara Pra dar o cheiro do meu surraco Macho rei de sorte, vai cheirar meu surraco o dia todinho Vem, 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 vem Cheirar meu surraco Caba de sorte He 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 he, ô caba de sorte é o Tel, viu Foi sorteado pra passar o dia todinho Cheirando meu surraco Tu é doido, caba desse tem sorte demais Vem, 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 vem cheirar meu churrasco He 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 he, e Davi, caba de sorte Tu foi sorteado a passar o dia todinho Cheirando meu surraco Caba sortudo Vem, 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 vem cheirar meu surraco He 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 he, ei Miguel, tu foi sorteado a dar o cheiro no meu surraco, caba de sorte, tu é doido macho véi, vem 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 vem, dá o cheiro no meu surraco, macho réi, sortudo, he he he, ei Gael, tu foi sorteado a dar o cheiro no meu surraco, ô caba de sorte, vem vem vem, dá o cheiro no meu surraco, Gael, caba sortudo, he 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 he, Gael, caba, 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 cab